Quer dizer que até sábado, que dia que é sábado? Hoje é terça-feira, dia... Hoje é dia 7 de julho, né? Então até sábado o pessoal poderá vir aqui na Praça Rui Barbosa E aqui eles se inscreveriam nesses cursos São sete cursos, né? Com duração de seis meses, três aulas por semana E dá um diploma no final... Ele ganha o certificado do Ministério do Trabalho e Emprego E quantas horas de aula? São três aulas por semana, né? Os cursos têm a duração de seis meses Tá bom Tem intérprete libras ou coisa assim? Como assim? Para surdos ou... Para deficientes tem algum... Não, isso aí não vai passar pra gente E onde é que serão apodados os cursos? Depende de qual curso que o aluno vai escolher, né? Porque são várias faculdades, né? E dependendo do curso que ele escolhe, a gente coloca ele no mais próximo da sua residência E dependendo do curso também tem os horários específicos dele Por exemplo, se a pessoa quiser fazer telemática, ela terá aulas onde? No Cristo Rei, perto do Cajuru, aham Esporte e lazer, né? Esses quatro vão ser todos a mesma instituição Esses três têm instituições diferentes Quais são? Transporte? Transporte, construção e reparos e administração Esse vai ser onde? Esse depende da localidade em que a pessoa mora, né? Que a gente põe ela o mais próximo possível E construção e reparos Isso é extremamente importante É Esse é onde que as aulas serão dadas? São várias instituições, né? Várias instituições São várias instituições E a administração também Também, aham Tá bom, muito obrigado por ver seu nome? Rose Obrigado, pena que você não se deixa fotografar Aí tem uma... Só de longe, de longe você pode Valeu, um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau